Nós vamos conversar com uma funcionária, a gente acha melhor não identificá-la também para que ela não tenha problemas quanto a isso, ela preferiu também. E ela vai conversar conosco sobre a situação, como está essa relação entre funcionário e empresa, se eles estão recebendo informações do que pode acontecer daqui para frente. Devido a todo esse tumulto e ao número de pessoas que têm nos procurado, é importante também nós conversarmos com uma pessoa que represente os demais funcionários. E ela mesma falou que ela tem, sim, essa possibilidade de representar as demais funcionárias e os funcionários que trabalham com ela. Então, por isso, o Bruno já está entrando em contato com essa funcionária. Acho que já está na linha, inclusive, com a gente, viu? Isso, eu já conversei com ela, ela vai falar o que é que está acontecendo. Eu, então, não vou identificá-la, tá? Essas pessoas, como eu disse, pediram também... É, se identificar, manda embora. É, infelizmente, né, Beto? Até na hora de pedir o direito, as pessoas têm que tomar o cuidado aí, porque correm esse risco também. E eu não vou identificá-la, né, mas eu já quero agradecer a sua participação, principalmente a confiança em nosso trabalho, porque eu sei que vocês estão acompanhando o nosso programa, estão, logicamente, todos muito preocupados com a situação. E ontem eu ouvi o sindicato e disse muito bem aqui durante o programa que aqui a emissora está aberta para ouvir a todos. Ontem a gente ouviu o representante do sindicato, Valdir, e hoje, então, a gente vai ouvir essa funcionária, porque é uma das pessoas que entraram em contato com a gente. E eu vou te perguntar, é realmente isso que está acontecendo? Vocês não receberam respostas de nenhuma das partes, nem da prefeitura, né? Se a prefeitura, nesse caso, tem que falar com vocês ou não, aí eu já não sei, porque eu também não sei se é responsabilidade da prefeitura, se, no caso, é a prefeitura que está com esse pagamento atrasado, e tão menos da empresa. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer à TV Matão pelo atendimento que vocês deram a nós, funcionário da JS. Hoje, acho que a gente está em 100 pessoas, né? Não tem uma quantidade exata, mas eu acho que é isso. Na verdade, tudo isso aí que você falou é tudo fato. A gente já vinha enfrentando dificuldade quanto ao pagamento há uns meses anteriores. E agora, com a pandemia, piorou. Antes, atrasava, mas nosso pagamento saía. Mesmo não tendo auxílio de nenhum da empresa, a gente, com o Waldir, né, que é do sindicato, a gente fazia algum movimento onde saía o pagamento. Só que agora, complicou. Porque a gente entrou em período de férias, né, em 21 dias, e ficaram em pagar a gente dia 6 ou 5, em conta corrente. Isso não aconteceu. E estamos aguardando até agora. E fora o PL, que era para ser pago em março, né, que nós não estávamos na pandemia, e também não foi feito. Então, as funcionárias da JS estão nessa situação, esperando que alguém das autoridades, ou prefeito, ou mesmo o JS, ou advogado, se comunicam com a gente. Porque a gente é família. A gente tem filhos, moradia, a gente precisa de uma assistência, entendeu? E é isso mesmo que vocês passaram para nós? É importante que você comente, porque aqui eu estou dizendo aquilo que eu também estou recebendo de informações. Existem pessoas que estão passando por necessidades, funcionários da empresa? Sim, com toda certeza. Não é para a gente dizer, mas o nosso salário, ele sai no nosso lerite, 1.247. Então, quem paga aluguel de 500 reais e tem dois filhos, já é difícil. Imagine sem nenhum, sem nada entrar na sua conta. Então, com toda certeza, tem pais que também tem homem, que trabalha na JS, e a maioria mulher, com toda certeza, estão passando necessidade, sim. E é importante frisar, né, Beto Garcia, que esse pessoal, obviamente, que está parado, não está desempenhando suas funções, porque a gente está no período da quarentena, e a maioria de vocês trabalham aí nas escolas, né? Sim, a nossa função é cozinheira escolar. Mas o contrato, né, Beto, vale ressaltar que continua, né, independente do período da quarentena ou não. A responsabilidade da empresa continua. Sabe o que eu acho uma incompetência danada dessa empresa? Por que que não faz o... a suspensão do contrato dos funcionários, e põe eles para receber do governo? Mas nem isso, Fábio. Isso foi feito, viu? Isso foi feito. E aí? Tipo, eles colocaram a gente de férias por 30 dias. Certo. Dia 6 do 5, no final do mês, eles chamaram a gente, suspenderam os 30 dias que está na carteira de trabalho digital, estava constando lá, eles tiraram, colocaram 21 dias, e jogaram 12 dias para o auxílio emergencial. Ah, tá. Eles tiraram, tipo, 10 dias nosso, né, e para ajudar no auxílio na empresa, eles colocaram a gente um pouco antes no auxílio emergencial, e isso ainda não saiu. É para o final do mês. É. A situação está muito difícil, está muito difícil. O Dura é que seu Dijama não dá... Olha, é muito difícil. Não dá satisfação para ninguém, né? Dijama está tudo bem para ele, né? A gente não tem satisfação. Ô, Dijama, está com o meu pago, o telefone, tudo pago? Tá? Tem funcionário da JTS que não. Exatamente. A gente não tem satisfação de advogado da empresa, do proprietário da empresa, o Waldir e vocês, que estão dando uma força para a gente poder fazer a divulgação, para que isso, se for o prefeito, que realmente não fez esse pagamento, eu acho que ele tem que colocar a mão na consciência, né, Schettini? Schettini, você está com a sua casa bonita, toda pintada, a sua despensa deve estar cheia de comida. Por favor, faça o pagamento para as empresas terceirizadas, todo mundo é trabalhador, gente, todo mundo tem que ter o que comer. Não está pagando nem o funcionário da prefeitura, também falta receber uma parte do funcionário da prefeitura. Agora, só me responde uma coisa, será que a despensa da casa dele está vazia? Com certeza, bom. Não, né? Mas vocês não têm informação de que é o atraso do pagamento de vocês é devido à falta de pagamento da prefeitura? Ou vocês têm algum tipo de informação nesse sentido? Não, a firmeza total a gente realmente não tem, mas eu estou assim, tipo, se for eles, por favor, que pague as empresas, né, que a gente precisa receber. A gente tem família, né? E são muitas, né, Beto? São muitas pessoas que eu não imaginava que fosse realmente essa quantidade de funcionários. achava que seria bem menos. Não, tinha até mais. Mais ou menos uma cem, mais ou menos uma cem pessoas, que teve bastante pessoas que foram mandadas embora. Tinha mais. Depois da última greve que nós fomos cobrir lá, quem apareceu na TV, eles mandaram embora. Exatamente. Foi bem assim, foi bem assim. É. Foi bem assim. Bom, o que a gente pode fazer, viu, Evelyn, é isso, né? O Daesh tentou, inclusive, o contato com o Djalma hoje para ver se o Djalma fala. O advogado da empresa não dá satisfação. ninguém dá satisfação. A responsabilidade é da JS. Salvo ganho, só se faz mais de 90 dias que a prefeitura não paga, senão a responsabilidade é da JS em primeiro lugar. Se não recebeu da prefeitura, tem que ter cacife para aguentar. Porque quando foi contratado, tinha lá o prazo de 90 dias. Senão fica aquela frase. Se não aguenta, porque veio. Então, fica difícil. E, Beto, eu só quero confirmar, então, com ela, porque hoje, entre essas mensagens que vocês mandaram aqui para a nossa equipe, algumas pessoas estavam, inclusive, dispostas a fazer algum tipo de manifestação. Elas diziam o seguinte, olha, Evelyn, a gente sabe que a gente tem que respeitar esse período da quarentena, mas se a gente não tomar alguma atitude, a gente também vai ficar sem comer dentro de casa. e várias pessoas, eu até falei, olha, gente, calma, não é bem por aí, a gente tem que tentar conversar com todo mundo, tentar esperar uma resposta, mas eu entendo também o desespero dessas pessoas, eu também não vou aqui ser ignorante e falar que vocês estão certos ou errados. Mas, talvez a gente até colocou isso ontem durante o programa, vamos esperar até mesmo para a gente ver se surge alguma resposta depois que esse caso e depois que essa situação for exposta na imprensa. quem sabe até mesmo alguém da prefeitura repasse algum tipo de informação, mas a gente não recebeu, sinceramente. Nós não recebemos, também não recebemos, pelo menos eu não recebi nenhum comunicado, nenhum tipo de ligação por parte do representante da empresa ou desses advogados, que também fazem parte da empresa e hoje o pessoal já desesperado começou, falou, olha, Evelyn, infelizmente, se a situação não mudar, a gente vai ser obrigado a tomar algum tipo de atitude. da JS, você senta e espera, senão você vai cansar e se eles ligarem ou entrem em contato, eu peço desculpa, mas pode sentar e esperar, porque não vai vir não. Nunca veio? Desculpa, a gente não tem o que pedir, porque a gente está tentando ouvir, né Beto? Não, se a JS entrar em contato com a gente agora, ô, desculpa, viu, vocês entraram em contato eu estava errado, mas até agora, o que eu vou falar agora, senta na cadeira e espera, que o Djalma só falou com a rádio quando interessava para ele, para ele, Djalma. Os funcionários da JS dificilmente têm satisfação, então, fazer o quê? E eu quero, então, confirmar com ela, realmente surgiu essa conversa entre vocês de se alguém não tomar nenhum pé da situação, ninguém se responsabilizar e não tomar nenhuma atitude por esses funcionários, alguns estão com a ideia realmente de fazer essa manifestação, né? Sim, isso é fato, se a gente não, não tiver uma decisão ou algo assim para notificar a gente de alguma coisa com toda certeza, as mulheres da JS, não sei se são todas, porque algumas têm medo, mas com toda certeza eu irei sim e eu vou correr atrás do que é meu, eu trabalhei. e eu vou correr atrás